PENTER 2018 Esse é um programa que eu conheci ainda... Cara, já faz muitos e muitos anos Eu tava na UNB Quando eu entrei ele se chamava Fractal Painter É uma terra chamada arte digital E eu comecei a mexer com ele nessa época Isso já faz muito tempo, já faz décadas Ele era simplesmente um plugin na verdade Mas eu me pressionei desde o início Porque ele era um programa que simulava a pintura real Era um programa que você usava no computador Como se estivesse pintando uma tela de verdade Tinha textura, tinha tinta, tinha pintura a óleo Tinha pintura acrílica, tinha pintura em aquarela Muitos e muitos ilustradores falam o seguinte Mas tudo que ele faz, o Photoshop faz Cara, não é verdade Não é verdade, eu uso Eu usei o Photoshop profissionalmente Durante muitos anos em agência de publicidade E usei o PENTER desde o início Desde quando ele era de uma empresa chamada Eu acho que era Fractal Não lembro bem exatamente a empresa que ele... A gente chamava de Fractal Painter, né? Então deveria ser do Fractal O Photoshop é um programa pesado Ele lida com tratamento de imagens Ele lida com animação Ele lida com direção de arte Ele lida com diversos ramos do tratamento da imagem O nome dele já diz, né? E o que que eu acho? O Photoshop ele é um programa feito Ele é pesado Ele exige muito da máquina Ele gera um temporário gigantesco Por exemplo Se você tem um arquivo X O temporário desse arquivo é 5x Então ele usa mais memória Ele exige mais da sua máquina Tanto que as agências de publicidade Trabalham sempre com máquinas muito potentes Para poder dar conta do recado O PENTER é um programa direcionado 100% para ilustradores E artistas Artistas que trabalham com criação de imagem Ele não é direcionado para tratamento de imagem Ele é direcionado para quem cria imagens Ou seja Ele é um programa direcionado aos criativos Diretamente Ele tem Recursos Assim todos na verdade Para que você crie Uma imagem Uma pintura Como se fosse real Ele tem uma textura de tela Ele tem tintas Ele tem todas as tintas que você possa imaginar Ele tem todos os pincéis Ele tem todas as configurações Que você encontraria no mundo real Por exemplo Você pega um pincel Você quer mais água no pincel Para diluir a aquarela Ele tem Você quer pintar de aquarela Num papel mais texturizado Ele tem isso Você quer uma tinta Você quer pintar com espátula Criando texturas numa tela Como se fosse o óleo real Ele tem Ele possui tudo Ou seja Ele te leva O mundo real da pintura Para o seu computador E a grande vantagem Além disso tudo O arquivo dele é leve Ele é um programa leve Ele é um programa que trabalha facilmente Com qualquer máquina Você pode ter um laptop Que não precisa ser de top de linha E você vai conseguir criar É simples assim Você abre um arquivo Começa a pintar Então Para ilustradores Para artistas plásticos Para Diretores de arte Por que não? Apesar de que eu não gosto de 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 Ligar o painter A direção de arte Em termos de agência de publicidade Mas por que não? Um diretor de arte também pode usar Mas na maioria das vezes O criador de imagens O ilustrador Praticamente O painter é direcionado Para o ilustrador Eu acho vantajoso Para caramba E se você não conhece ainda Se você não usa ainda Eu acho que você está perdendo tempo Para cacete Porque Hoje em dia Por exemplo Todo o tutorial Que eu colocar aqui Toda vez que eu Mencionar qualquer coisa Dentro do meu canal Eu vou direcionar também Para a área que eu atuo mais Hoje em dia Que é a tatuagem Para você criar os teus flashes de tatuagem Para você criar os teus projetos de tatuagem Para você criar qualquer coisa Em termos de Programação visual De imagem De ilustração O painter É o melhor programa E não tem dúvida É só você começar a usar E você vai perceber O tanto que esse programa É fantástico Eu uso ele desde Desde a versão Demo Praticamente Aí eu Instalei E a última instalação Que eu fiz no meu computador Foi o Penter 8 Cara Corel Penter 8 Eu odiei quando o Corel A empresa Corel Porque eu já não gosto do Corel Draw Eu odeio o Corel Draw Mas A Corel comprou O Penter Tomou todos os direitos do Penter E... Mas só que eles não modificaram o Penter Então eu achei isso bacana Eles não modificaram E... Ele vem melhorando Cada vez mais Só melhorando Só melhorando Então Aí eu tinha A versão 8 E agora eu instalei A versão 2018 E eu Agora vou Exatamente agora Eu acabei de instalar Vou Mexer nele Vou explorá-lo Tentar descobrir O que que ele tem de novo O que que ele O que que ele apresenta De novidade E tentar mostrar aqui E tentar fazer alguma coisa com ele E gravar esse vídeo Vamos ver se rola Então Convido a vocês A participar disso aqui E incentivando a vocês A instalarem Esse programa Se você trabalha com Tatuagem Com ilustração Com criação de estampa Com qualquer coisa Que relacionada A ilustração Cara Até artista plástico mesmo Por exemplo Você pode fazer A programação visual Da sua tela Antes mesmo De pintá-la É fantástico Cara Esse programa É absurdamente Prático E Efetivo Vamos lá Então Vou tentar aqui Ver o que que eu consigo fazer Nesse vídeo Para mostrar para vocês O tanto que esse programa É maravilhoso Vamos nessa Então vamos lá Estou abrindo aqui o programa Carregou A interface dele Não mudou muita coisa não Ele está bem parecido Vamos ver aqui Criar um documento novo É bem parecido com o Photoshop Quem já trabalha com qualquer programa de imagem Vai ver que ele não diferencia muito não Você cria ali Por exemplo Tela Aí você tem a medida da tela Aí você tem O tipo de Resolução Ou seja Escolha a resolução Que você quer trabalhar Se é centímetros Se é pixels E é etc Como qualquer programa de imagem Que você vai trabalhar Ele tem a opção de você Escolher a textura Da tela que você vai trabalhar Cara olha que barato Você pode botar uma tela Com textura Isso é fantástico Você designou o que você quer Você coloca o nome aí Que você quiser Do arquivo E Abrir o documento novo Pronto A tela de trabalho É um papel Livre Que você vai começar a trabalhar Vamos ver aqui as ferramentas Eu quero O menu Inicial É exatamente igual Como o Photoshop Ou qualquer outro programa Você consegue configurar tudo Em relação ao teu Arquivo novo Teu documento Bora explorar aqui Essa parte Tá tudo ok Vocês podem ver Que não tem muita diferença Do Photoshop Quem já trabalha com Photoshop Ou qualquer outro programa De imagem Vai se adaptar muito facilmente Ele é muito tranquilo De você adaptar O menu é exatamente igual A qualquer outro programa Como eu usei já A versão que eu usei Era muito antiga Eu não estou vendo muita diferença Ainda nessa nova versão E isso é legal Porque você não precisa Reaprender o software Você praticamente Só vai Assimilar o que ele tem de novo Esse é o grande diferencial Do Penter Cara São as As opções De pintura As ferramentas Olha só que legal Você tem Todos Todas as opções Todos os pincéis Todo o material Que você encontraria No mundo real Da pintura Você tem No Penter Agora por exemplo Aqui esse O acrílico Você tem Todos os pincéis Em acrílico O que você precisa De Com texturas Com Tipos de Pincel E etc E você vai passando O mouse por cima Das opções Você vai vendo Que ele muda Lá o preview Embaixo Da ferramenta Você escolhe E ele vai te dizendo Mais ou menos O que aquela ferramenta Faz Uma coisa que eu aconselho A todo mundo que trabalha com o Penter É você escolher Um pincel Usar o máximo Para que ele Para que você consiga Trabalhar com ele E decorar Tudo que ele faz Bom Aí você viu aí Que eu mexi Na parte das cores E agora Essa parte aqui Do Penter É fantástica É a palheta de cor É como se você tivesse Uma palheta mesmo Real Faz quanto que você está segurando Uma palheta E você tem que misturar as cores E você vai misturando ali Pois é Essa palheta aqui É como se fosse Uma palheta real Você joga a tinta Ó Você pode ver Eu joguei aqui O amarelo e o vermelho E você mistura Peguei o verde agora Joguei E quando você quer Uma tonalidade Por exemplo Vamos supor Que eu estivesse fazendo Uma roupa De um personagem Ou uma pele Tonalidade de pele Você consegue Colocar todas as nuances da pele Com todas as nuances da roupa E etc Porque você cria um degradê Muito legal Aí você pega O conta gotas E pega exatamente A tonalidade Que você está precisando Para jogar Na pintura Exatamente como você faria Numa Uma palheta real O grande barato desse programa É isso É que ele te proporciona Uma experiência real De pintura Só que no computador Vamos lá Agora eu peguei o pincel Do acrílico E estou experimentando Aqui a transparência Vamos ver o que acontece Aqui você muda o tamanho do pincel A textura dele Você pode pintar com texturas Isso é que é legal Você escolhe uma textura e vai usando Ah Essa opção aqui é muito legal Você vê um preview Do efeito Que você quer da tinta A tinta Ela pode mesclar com outra Ela pode cobrir a outra Ela pode ser mais translúcida É como se você estivesse trabalhando Com uma aquarela bem diluída Ou com uma tinta tipo guache Que cobre a outra Que está embaixo Você configura isso Olha lá Por exemplo Agora eu estou usando um verde Que ele é translúcido E isso é pura configuração Você pode mexer lá Vamos trocar agora aqui O pincel para ver o que acontece Eu aconselho a qualquer pessoa Que instalar esse programa A experimentar todos os pincéis De um por um E principalmente o seguinte Você pega uma categoria de pincel Por exemplo Você quer trabalhar com uma determinada tinta Você usa aquela tinta Explora o máximo aquela tinta Aprende tudo sobre ela E depois você passa para outra Por exemplo Se você quer trabalhar com acrílico Você trabalha com acrílico Depois você muda para óleo Depois você muda para Para aquarela E assim vai Porque ele tem muito recurso Tem muito pincel Tem muita opção Você tem que realmente ir de um por um Porque você não vai conseguir decorar tudo Você não vai conseguir usar tudo Tanto recurso que ele tem E é um programa leve Apesar de tudo Impressionante é a leve A leveza dele Você consegue fazer qualquer trabalho Olha aí A textura O pincel A configuração Você muda tudo Vamos ver outra coisa aqui Outra opção de pincel Esse aqui é mais para detalhes O aerógrafo O aerógrafo Ele... O Photoshop Ele tem o aerógrafo Mas ele é bem limitado Ele faz um tipo só de efeito Aqui não Esse aerógrafo Ele faz desde o aerógrafo comum Ou assim... O tradicional Até o spray de parede Para quem trabalha por exemplo Com grafite Ele faz efeitos de spray Cara É impressionante Esse é o aerógrafo comum A gente vai testando aqui De um por um O tipo de configuração da tinta A pressão do... 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 Do borrifar dele Do... Do... Olha lá Eu pressiono aqui Na... Na... Na caneta Se eu apertar Ele faz um... Um... Um jato bem firme E com muita tinta Se eu solto um pouco Ele já... Deixa mais suave Ele... Ele atende bem A pressão Do dedo É impressionante Você consegue fazer efeitos Bem reais com ele Vamos ver essa outra opção Uma cobertura mais suave Você vai mudando a configuração do pincel Você consegue... Com a mesma ferramenta Agora por exemplo Eu estou borrifando Com jatos Soltos Como se fosse um... Como se eu afastasse um pouco O aerógrafo do papel E borrifasse E... Desse... Pequenos jatos Com distância Então ele fica um pontilismo Vamos dizer assim Isso aqui pra... Pra você fazer efeitos Em ilustração É fantástico Como você pode ver Eu vou clicando E quando eu passo o mouse Por cima das opções Ele vai me dando preview Embaixo Dizendo mais ou menos O que eu vou conseguir Olha lá Tá vendo? Fantástico Olha esse aqui É um jato mais sólido Chapado Mas só que... Olha esse outro Que bacana Dá uma borrifada Dá uma borrifada Como se eu estivesse Pintando a distância Com jato bem... Com a tinta bem grossa Sem diluir Quem trabalha com aerógrafo Sabe com esse esquema Vamos ver aqui outras opções Pincel O que mais tem aqui É opção Você realmente tem tudo Que você precisar Dentro do... Do programa Você tem o que você tem Na vida real Olha aquilo Que barato Olha isso Como se eu estivesse Pintando a óleo Com uma espátula Então eu carreguei a espátula de tinta E a medida que eu vou pintando Ele começa com aquela Aquela tinta mais grossa E vai diluindo Como se tivesse a tinta acabando No papel E você consegue fazer Diversos efeitos Cara Como se fosse real E o... O pinto ele atende a pressão Você vai apertando Você vai direcionando E ele vai atendendo exatamente O comando que você manda E você passa Olha o que barato As pinceladas Como se fosse um pincel com pouca tinta Pincelada mais longa Com muita... Com um pincel chato Com pouca tinta Você vai escolhendo a cor Vai mudando e vai testando todas as opções Olha que barato Sem falar da mescla né Por exemplo Se você passa um pincel Você deu uma pincelada e pinta com uma outra por cima daquela Ele cria o efeito como se a tinta que tivesse embaixo não tivesse secado ainda E dá uma misturada Transformando numa coisa bem parecida Como se você tivesse pintando mesmo na tela A óleo né No caso Vamos testar outra coisa aqui Outro pincel Crayon Crayon Pastel 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 é perfeito Você pinta como se fosse pastel mesmo É impressionante Cara A textura Tudo, tudo, tudo O pastel seco O pastel oleoso Você consegue Fazer o esfumaçado A mistura deles Fica muito, muito, muito real Impressionante É o tipo de coisa que você não consegue em outro software Por isso que eu falo Eu uso o Photoshop Sim, eu uso sempre É o meu programa preferido Mas quando eu tenho que criar uma imagem Ou uma ilustração Que eu quero Uma aparência mais real De pintura Sem dúvida nenhuma Eu uso o Painter E depois que eu instalei essa versão em 2018 Eu estou cada vez mais convencido De que é o melhor programa Você vai pintando Vai explorando Através da pressão Da própria caneta Se você deposita mais tinta ou não Vai misturando Como se estivesse realmente Trabalhando com pastel real Pastel seco E ele tem todas as opções de pastel Tem pastel oleoso Tem pastel seco Tem pastel de todo tipo Tem pastel de todo tipo O Crayon, né? Na verdade Aí ele também tem a opção Do... Por exemplo Quando você trabalha com pincel Você pode borrar, né? Com o dedo Ele tem o esfuminho Ele tem a opção ali Dos blenders, né? Que ele chama de blender Mas é... É como se fosse o esfuminho mesmo O dedo Ou o esfuminho real Aquele de papel Você pode usar para misturar Para... Fazer um degradê Para esfumaçar Tem a opção lá também Tem a opção lá também E aí a gente vai testando cada um Como eu falei antes É interessante você testar todos, né? Você pega um, testa, explora ao máximo Ou depois você passa para outro E assim vai decorando Porque... É impossível, cara É quase impossível você Memorizar Todas as... Todos os pincéis Com tudo o que cada... O que cada um faz Com todas as opções É meio complicado Você tem que realmente ir aos poucos É muita opção Eu gosto, por exemplo, do acrílico Eu uso... É... O pincel acrílico A aquarela E o espuminho É... Praticamente o que eu uso dentro do pente Eu faço tudo com isso, cara Mas é lógico que de vez em quando Eu pego... Um... Um pincel ou outro Para testar Dependendo do trampo que eu pego Para executar Eu vou explorando outras coisas Mas o que eu me sinto mais... Mais tranquilo de fazer Com o que eu tenho mais segurança É o acrílico É... Que é guache e acrílico O esfuminho Que eu vou borrando E... E a aquarela Eu adoro Trabalho com esses pincéis Como vocês podem ver A coisa... Todo... Todo pincel que a gente usa Ele fica muito real mesmo Ele dá uma aparência De realismo muito legal Muito interessante Isso porque eu estou fazendo assim... Bem rápido Passando superficialmente Se você quiser explorar Todas as outras ferramentas Olha... Por exemplo... Eu estou pintando com esponja Como se eu tivesse pego uma esponja Molhada na tinta E passando no papel Olha que barato... Você consegue fazer muita coisa com ele Você imagina... Por exemplo... Eu estou fazendo uma ilustração Que eu preciso de uma textura mais áspera Aí eu pego essa ferramenta da esponja E vou decalcando E por aí vai As possibilidades são... Infinitas Olha aí... É pintando com a abertura maior Dos pelos do pincel Cara... Você pode configurar para abrir um pouco mais O pelo do pincel Para fazer essa textura Como se fosse um pincel chato Mais aberto Criando uma textura de... 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 De uma pincelada mais real Todas as configurações... Tudo que você usar Por exemplo... Agora estou usando para apagar Mas tudo que você for usar Você clica lá em cima Você tem como... É... Configurar pressão A abertura das cerdas do pincel Quantidade de... 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 De diluente da tinta No caso... Por exemplo... Se você trabalha com acrílico O diluente é água Se você trabalha com óleo O diluente é... É a terebintina Ou... Ou... Uma água a raiz Mas não importa Na verdade... O software ele identifica Como se você estivesse colocando mais diluente Então você deixa a tinta mais líquida E consegue efeitos mais... Mais translúcidos Olha... Agora estou usando uma ferramenta de borrar No Photoshop é aquele dedo Finger Aqui a gente usa... Tem várias ferramentas Muito legal Esse aqui é o espalhador de texturas De imagem Bem bacana também Vamos supor que você tem que fazer uma árvore Aí você usa essa ferramenta para criar a folhagem da árvore Ou uma grama Sei lá... Uma coisa que exija uma textura Você pode criar uma pedra também É bem legal Porque você pode configurar Mudar a cor E etc... E você cria uma textura bem interessante São muitas possibilidades Na verdade não tem limite O problema ele te possibilita uma... Um... Olha... Essa parada é muito louca Eu estou transformando a minha pintura Como se fosse um vitral Eu clico e vou distorcendo o desenho Bem legal Bem interessante É muita ferramenta Eu vou colocar ele Eu vou colocar a porta Enquistar as informações Um geraçamento Um geraçamento Um geraçamento Doors Des第三 Uma graça Um geraçamento A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olha que barato essa textura com o pincel e com a pressão da caneta, fica mais interessante ainda. Você pode ir mudando toda a configuração, configuração de pressão, configuração de textura e etc. Todas as ferramentas são altamente configuráveis. E aí você vai explorando, cara, cada ferramenta, olha essa que barata, atende muito a pressão da caneta, do tablet. Se você aperta bem ele faz um jato muito forte, aí se você tira ele alivia e fica um traço fino. Isso é legal, você tem total controle da ferramenta. Isso é para você criar efeitos de texturas, ressombreados e tal, é fundamental. Cartoon, charges, é impressionante, cara. Se você usa essa tinta preta, por exemplo, como se estivesse trabalhando com pincel ou com nanquim, você consegue fazer charges, personagens e tal, com uma facilidade muito grande. Ele atende toda a pressão, é como se você estivesse trabalhando realmente com um pincel ou com uma caneta, mas é muito com a caneta real, é impressionante mesmo. São muitas possibilidades. Trabalhar com texturas, olha que barato, ferrugem e etc, você faz a ilustração de um robô, por exemplo, você quer uma coisa mais ferrujada, você consegue trabalhar rapidamente. Esse é o espalhador de imagem, essa ferramenta é fantástica, você consegue colocar grama, ele consegue espalhar vários tipos de imagem, é só você escolher no menu que tipo de imagem que você quer espalhar, pode ser grama, pode ser folha, pode ser inúmeras coisas, é impressionante, frutas, ele tem uma opção de frutas, é uma loucura. Olha aí, por exemplo, folhagens. Olha aí E aí você vai explorando, ele também atende a pressão da caneta, se você apertar mais, e você vai configurando. Você pode espalhar imagens em fila, por exemplo, uma coisa mais certinha, ou pode espalhar imagens mais aleatórias, isso também é muito legal. Esse aqui é um criador de textura, na verdade, é como se você estivesse trabalhando com uma placa metálica, vamos supor, e você quisesse, você precisasse criar texturas, você vai criando textura mesmo, em alto relevo na tela, um barato. Dando uma borrada, isso é como se fosse um esfuminho, você vai borrando. Essa parte da tinta, né, da caneta, eu acho isso aqui interessante para você, quem trabalha, por exemplo, com desenhos, como se estivesse com um bico de pena, ou uma caneta lanquim. Vamos supor, você é um tatuador e gosta de trabalhar com black work, ou line work, isso aqui é a ferramenta, porque você vai configurar aqui, ele trabalha com preto, e como se você estivesse trabalhando com um bico de pena mesmo, ou uma pena caligráfica, né, ou um pincel. Basta você configurar e achar exatamente aquele efeito que você quer, e ele executa, é fantástico, você tem diversos efeitos, cara. É, a tinta, uma pena com mais tinta, uma pena com menos tinta, é, uma pena que atende mais a pressão da caneta, outra não. Tem todo tipo de opção, cara. Como se você estivesse trabalhando com um pincel velho, e que fica com a borda meio serrilhada. Um pincel com pouca tinta, com muita tinta, você tem todas as opções, cara. Olha lá, quem trabalha com black work, com line work, vai pirar com essa ferramenta, você consegue fazer qualquer coisa, cara. E por aí vai, você vai criando o que você quiser, cara. E por aí vai, você vai criando o que você quiser, cara. E por aí vai, você vai criando o que você quiser, cara. E por aí vai, você vai criando o que você quiser, cara. Mexendo apenas na parte de pincéis, cara. Se você for partir pra outras partes, como textura de tela, os efeitos de layers e o escambau, você vai ver o tanto que esse programa é poderoso. É absurdamente ilimitado. Olha que textura bacana, você vai jogar no arte qualquer. Olha que louco, esse pincel. É possível fazer diversos tipos de artes de efeitos com esses pincéis todos. Explorar mais alguma coisa aqui. Olha que louco. 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 Bom, agora a parte que eu mais gosto que é a aquarela. Eu acho muito legal as ferramentas de aquarela que o programa tem. Eu acho que tem uma louco. Olha que louco. Eu acho que tem uma louco. O PENTER possui 3 tipos de aquarela, ele possui a aquarela digital, a aquarela que ele chama watercolar normal e a real Então, ou seja, você tem que pegar as 3, explorar ao máximo, preste atenção que eu pincelo e crio um efeito de umidade A tinta vai borrando no papel, de acordo com a quantidade de água que você configura o pincel Isso aí lhe dá uma aparência de... ele dá um efeito de realidade que nenhum outro software proporciona Inclusive, se você pintar sobre outra cor, ele interfere na cor que está por baixo, ou seja, é como se você realmente estivesse usando uma aquarela real Isso é fantástico! Você pinta e a água vai interferindo, a umidade vai interferindo, ela vai misturando e vai criando um efeito de escorrer no papel, vamos dizer assim E você tem 3 opções de aquarela, você tem aquarela digital, real e aquarela normal Como você também tem as opções do óleo, ele tem vários tipos de pintura óleo, por exemplo São 3, eu acho, 2 Essa versão do programa está bastante... bastante... como é que eu posso dizer... cheio de recursos Com muito mais recursos, ele era um programa já bastante... tinha um leque de opções bem variadas, mas agora já ampliou bastante mesmo Esse aqui é o desenho espelhado, vamos supor que você tenha que criar um desenho que ele se espelhe Você faz de um lado e tem que aparecer do outro, você cria a opção Isso é legal, para quem crie estampa, por exemplo, estampa de camiseta, isso aqui é bastante útil, cara Você faz o desenho de um lado e ele vai se repetindo no outro E você pode ampliar o número de facetas, de espelhamentos Bem bem simétrica com essa opção Eu acho que enfim... Vamos testar essa parte aqui do espelhamento, olha só que barato! Você faz o desenho de um lado e ele vai se repetindo pelas facetas que você designou aqui. Vai se espelhando. A dificuldade na verdade é você escolher que ferramenta usar, são muitas cara, é impressionante. Música 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 Para mim é bastante estranho desenhar dessa forma. Você vai criando e o desenho vai se formando do outro lado e você fica meio perdido. Música 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 Mas é legal, quem trabalha por exemplo com tatuagem que gosta de fazer essa coisa simétrica, mandalas e etc. Esse é um recurso fantástico. Música 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 Eu praticamente já mostrei aqui superficialmente o que o programa faz. Vamos tentar agora partir para a prática que é o que eu mais gosto. Vou pegar esse desenho aqui, essa caveira biomecânica que eu tenho. É um desenho que eu fiz a lápis. Eu vou passar para a tela do computador e vou usar. É inevitavelmente cara, quem trabalha com esse tipo de programa precisa ter uma mesinha digitalizadora que a gente chama de tablet. Hoje em dia tablet é outra coisa, mas quando eu comecei a trabalhar com computação, tablet essa era a mesinha. Que a gente, é praticamente uma prancheta né, que você usa com uma caneta e substitui o mouse. Aí muita gente fala, pô mas o mouse faz a mesma coisa. Não, o mouse não faz a mesma coisa cara. Esse tablet ele tem um sensor de pressão, tem um sensor de inclinação, tem um sensor que torna o mais real possível. É como se você estivesse usando uma caneta, um lápis de verdade, ou um pincel. Então é indispensável. Você não precisa ter exatamente a Wacom que eu tenho. Você pode comprar uma Genius que é mais barata. Você pode comprar um Aiptec que é mais barato. Mas você tem que comprar cara. Não tem como. Se você quer trabalhar com ilustração digital, com criação através do seu computador usando software. Você tem que ter esse recurso. Esse rádio é indispensável. Não tem como você trabalhar com mouse e ter a mesma qualidade do produto final. Isso não tem nem o que discutir. Então eu aconselho você a comprar essa mesinha. E... Esse tablet, no caso, não precisa ser exatamente a Wacom, mas... É interessante você ter porque você vai precisar. Então, aí eu trouxe aqui a imagem para o programa. Nós vamos agora começar o tratamento dela. Eu vou dar uma acelerada no vídeo. Porque o objetivo desse vídeo, na verdade, não é um tutorial. É só a execução desse trabalho. Só para eu mostrar o recurso do programa e um pouquinho do que esse software é capaz de fazer. Eu joguei a imagem e baixei a resolução. Primeiro, eu trouxe a imagem para o programa. Joguei no layer superior. Coloquei aqui uma porcentagem de 50%. Deixei ele um pouco transparente. Uma transparência de 50%. Abri um layer novo. Criei um layer novo embaixo. E é esse layer que está embaixo da imagem que eu vou realmente pintar. Que eu vou trabalhar com as cores. O que está em cima é só uma referência. Eu não vou usá-lo, por enquanto. No final, eu dou uma mesclada nessa imagem e finalizo com ela também. Mas, por enquanto, ela vai servir só de guia. Eu vou usá-la como se fosse uma mesa de luz, vamos supor assim. E eu vou pintar no layer que está embaixo. Então, eu vou lá. Crio esse layer inferior à imagem. Deixo a imagem com uma transparência de 50%. Coloco no efeito de overlay. Que o overlay é como se ele somasse a cor que está em cima com a cor que está embaixo. Ele mescla, né? No caso, ele soma. Como se tivesse uma mesa de luz ou um vegetal, vamos dizer assim. E vou pintando na camada de baixo. E aí, o resto é o seguinte. Eu vou usar o pincel de acrílico. Como eu falei para vocês no começo, o pincel que eu mais gosto de usar é o acrílico. Eu vou usar o acrílico com o esfuminho. E vou assim até o final. Eu vou usar praticamente essas duas ferramentas. Gente, então vamos nessa. Um game de qualquerião é ir trabalhando com a cor. Você deve have que ir por a chá ** É difícil falar disso. É difícil convencer 올라gar o meio não. Sem dúvida. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto